E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo, onde a gente vai falar sobre uma das redes sociais que vem explodindo ao redor do mundo inteiro, o Clubhouse. O Clubhouse é basicamente uma rede social de interações, e a gente vai detalhar tudo isso ao redor do vídeo. O interessante dessa rede social é que ela vem sendo apoiada por grandes influenciadores e bilionários através do mundo, como Flávio Augusto, Elon Musk, até o Mark Zuckerberg, que estava usando esses dias essa rede social fantástica. A rede social ainda não chegou muito bem ao Brasil, ela só está liberada para iPhones, IOS, e você só pode entrar nessa rede social através de convites. Pessoas que já têm acesso a essa plataforma podem te convidar para acessar a plataforma. É interessante frisar que quando você entra na plataforma, você só tem acesso a dois convites. E ainda é meio mistério como é que você faz para ganhar novos convites. Até uns dias atrás, estavam falando que bastava você convidar alguém, após convidar alguém, você ganhava outros convites por essa pessoa ter aceitado, mas comigo já não funcionou bem assim. Eu gastei meus dois convites e basicamente estou sem convite para convidar ninguém. Até estavam falando que bastava você entrar em conversas e ir conversando, mas também não funcionou muito bem comigo não. Parece que após essa explosão que ocorreu no dia 5 de fevereiro, os desenvolvedores da plataforma diminuíram o acesso a esses convites. Mas tá bom, o que é essa plataforma? Como é que você pode utilizá-la? Qual é a parte mais interessante de tudo isso? Essa é uma plataforma de conexões, como eu havia dito. Ou seja, dentro de uma sala de conversa, você pode ouvir pessoas como Flávio Augusto, Mark Zuckerberg, Elon Musk, todo mundo dentro de uma própria sala, onde que há limite de 5 mil pessoas. E se der sorte, você também tem espaço para falar. E como é que funciona tudo isso? Então vamos aqui para dentro da plataforma, onde que eu vou te mostrar exatamente como está funcionando a plataforma. Aqui dentro da plataforma estamos no meu perfil, onde que mostra exatamente quem me indicou para a plataforma. Eu construí uma bio, mostra meu arroba, meu perfil e uma indicação no meu Instagram. Você tem isso daqui. Quando a gente vai para a homepage da rede social, a primeira coisa que a gente tem é alguns bate-papos. Nesse daqui, como você se apresenta em português, são algumas pessoas como Victor Sindoni, Helena Grécia, Fefa Morena conversando. Já no segundo, aqui nessa segunda conversa, com 89 pessoas, tem uma sala sobre marketing de influência, onde que tem a Laís Damasceno, Moique Evelli, Manu Carvalho e um pessoal ali. E você vai vendo que você vai encontrando diversas, diversas e diversas conversas. E aqui tem uma conversa engraçada. Olha o nome da sala. Mark Zuckerberg is on Clubhouse right now. Então as pessoas ficam aqui e você pode entrar nessas conversas e participar. Da primeira maneira, muitas vezes você vai ouvir somente como um podcast. Pessoas de alto nível conversando. E você está ouvindo e participando dessa conversa. Após entrar nessa conversa, você pode perceber um negócio. Há seis pessoas, com sete pessoas conversando aqui. E se você desejasse falar, basta você clicar aqui embaixo, nessa mãozinha para você levantar a mão. E levantando a mão, você pode justamente ter a chance de falar. Os moderadores escolhem as pessoas que vão falar. Enfim, você tem a oportunidade de participar dessa conversa. Como você já deve ter imaginado, a forma mais fácil de ganhar seguidores dentro dessa plataforma é justamente participando de conversas. Mas Brian, se é um pessoal bem alto nível, como é que eu vou entrar nessas conversas? Cara, você pode participar de diversas conversas onde o pessoal está mesmo convidando outras pessoas. Hoje de manhã, eu também estava achando que era muito difícil participar dessas conversas. Mas é muito pelo contrário. Eu entrei de manhã, entrei numa conversa, levantei a mão, me deram espaço para falar, ganhei alguns seguidores e a gente começou a entender melhor ainda a plataforma. Agora, falando sobre as vantagens dessa plataforma, é interessante que é uma plataforma que talvez seja muito difícil de crescer, porque requer muita coisa de você. Como assim, Brian? Se você precisa estar falando para crescer, naturalmente você vai precisar de um grande tempo estar ali presente e conversando com as pessoas dentro de uma sala. Quando você já tem um ciclo de influência, é claro que é muito mais fácil. Mas quando você vem do zero, há certa dificuldade para o pessoal. Mas essa plataforma definitivamente acaba com as mentiras de uma vez por todas. Ali não tem como você ensaiar discurso, ali não tem como você apagar os textos que você escreveu ou as coisas que você fez. Definitivamente, você precisa e deve ser uma pessoa com um ótimo conteúdo para se destacar dentro dessa plataforma. Porque quando você fala, as pessoas olham o seu perfil, enfim, elas decidem se elas vão te seguir ou não vão te seguir. Então, se você não tem um bom conteúdo, se você não fala nada com nada, as pessoas não te seguem. Então, você precisa ter um bom assunto, você precisa ter um leque de informações e diversos assuntos, já que nunca tem limites à conversa. A conversa pode sair de uma conversa sobre BBB e ir até limites extremos, falando sobre a plataforma, sobre TikTok, sobre diversas coisas. Mas a coisa mais interessante é que não tem pedestal nenhum nessa plataforma. Você e eu estamos no mesmo nível, você e o Flávio Augusto está no mesmo nível. Quando você entra dentro da conversa, todo mundo se respeita e todo mundo consegue falar. Sobre os convites, há umas anotações aqui que falam que interações geram convites e que todo sábado, domingo ou segunda, você ganha novos convites. Eu ainda não tenho certeza sobre isso. São vendo diversos mistérios que a gente vai descobrir ao decorrer da plataforma. Essa plataforma é bem interessante. Eu mesmo me viciei nela. Eu comecei a ouvir ela ontem à tarde, às 3 horas da tarde. Quando já eram 8 horas da noite, eu ainda estava ouvindo o papo do pessoal, mesmo nem participando. Somente ouvindo o pessoal conversando. Estava numa sala com o Tiago Nigro, o Flávio Augusto e um monte de pessoas muito influentes que estavam trazendo um papo muito interessante. Muito similar àquele velho podcast. Só que dessa vez é um podcast interativo, onde todos têm a opção de participar. Já pensou você no Flow? Já pensou qualquer pessoa podendo participar do Flow Podcast? É isso que essa plataforma proporciona. Você pode se conectar com diversas pessoas ao redor da plataforma e diversas pessoas ao redor do mundo, sem qualquer limitação. E a parte mais viciante dessa conversa é justamente o fato de que quando você fala, você ganha seguidores. É exatamente assim. Você liga o microfone, começa a falar, começa a falar, desenvolveu alguma coisa interessante, começa a subir o nível de seguidores. Seguidores, 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 seguidores. Depois que você para de falar, também há um momento em que você só escuta. E pelo número de pessoas entrando e saindo, então uma hora entra o Flávio Augusto e você fala Pô, não posso sair agora. Aí o Flávio Augusto sai. Aí você fala, vou sair. Aí entra o Tiago Nivo e você fala, opa, não posso sair agora. Aí você sai e entra outra pessoa. Hoje mesmo de manhã eu estava conversando com pessoas como Celso Portioli e pessoas muito influentes no mesmo nível de conversa. Basicamente batendo um papo com essas pessoas extremamente influentes. Então é muito importante e muito interessante para as pessoas que querem fazer networking ou simplesmente ouvir uma boa conversa de alto nível. Dentro dessa plataforma surgem várias ideias e várias ideias. A parte mais importante na minha visão é justamente a quebra dessa quarta parede para diversas pessoas e diversos públicos influentes. Imagine que, por exemplo, você é muito fã do Coldplay. E por isso o Coldplay decide que vai abrir o seu processo de composição. Então está todo mundo ali da banda e você ouvindo tudo que eles participam, tudo que eles falam ou até mesmo anterior a um show. Eles estão conversando ali, falando, olha o que a gente vai fazer, essa é a setlist, não sei o que. Vamos chamar uma pessoa para conversar aqui com a gente. E ela consegue ir administrando. Então você consegue entrar em contato com pessoas que você admira e bater um papo, conversar com elas, diferente de outras redes sociais, que o acesso é muito menor e muito mais difícil de você entrar em contato com essas pessoas. Essas são as primeiras impressões dessa plataforma que parece ser muito promissor para qualquer pessoa. Definitivamente a etapa mais importante para você que está aqui agora e já tem acesso nessa plataforma é me seguir, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o joinha aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí se você já entrou na plataforma, como é que está funcionando tudo isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.